Mas afinal, o que é que ele quer? Não sei. Não falaste com ele? Então estás assim? Só porque ele veio aqui? Eu não quero falar com ele, avó. Não quero vê-lo nem pintado. Eu vou tratar do assunto. Vai fazer o quê? Não é para o mandar embora. É. Vou mandá-lo embora. Vai à tua vida, sapato! Nossa, minha senhora. Não, não sou uma coisa nenhuma. Tu é que és o filho. Mas eu só queria mesmo... Chiu, calou! Ah, estás a rir? Pois olha, se voltas a importunar a minha neta, sais daqui a chorar, que ainda tens muito boa idade de levar dois tabefos. Vá, mete no carrinho e andou. Queres ver que o rapaz, além de parvo, é surdo? Andou. Minha senhora, eu não vou a lado nenhum. Nenhum, até falar com a Ana Carolina.